Uma semana depois da passagem de um tornado, o cenário que a gente vê aqui em Xancherê, no oeste de Santa Catarina, é esse. Apesar de já ter sido feito muito trabalho na remoção dos escombros e também para o restabelecimento de serviços essenciais, básicos, boa parte da cidade está, sim, destruída. Muitos moradores ainda não retomaram a vida normal, suas rotinas. O governo federal vem apoiando os municípios atingidos aqui de Xancherê e de Ponte Serrada, também no oeste de Santa Catarina e também o próprio estado na reconstrução. Já foram reconhecidas a situação de calamidade pública aqui em Xancherê e a situação de emergência em Ponte Serrada, um município aqui perto. Também foram enviados 200 militares do Exército para apoiar essas ações de reconstrução, de restabelecimento de serviços essenciais. Foram enviados também kits de assistência humanitária para as vítimas e famílias atingidas. E o Ministério do Trabalho e Emprego, lá em Brasília, anunciou que vai liberar o Fundo de Garantia, o FGTS, para moradores e famílias atingidas por essa catástrofe. E a presidenta Dilma Rousseff vem até Xancherê para visitar, sobrevoar a cidade e também apoiar os municípios atingidos e o estado nesse momento crítico. De Xancherê, em Santa Catarina, João Pedro Neto.